mais uma introdução estamos de volta com mais um sensacional rolê de shining force exa é opa que tem angel tiara aqui provavelmente uma porta que não dá pra fazer nada tudo bem acontece nem toda porta é funcional na vida também ok aqui também acho que não tem mais muita coisa não vamos seguindo para o sul do episódio passado eu eu lutei contra um cabo terimão gigante inseto doido dos infernos foi legal ele não era muito forte só uma vez em a vida de seu tipo chegou a selar 25% dela próximo mas fora isso ou mais um core metal os robôs estão metálicos adorei vamos lá vamos seguindo antes de começar esse vídeo eu gastei um smith que eu tinha né eu botei os pontos em ataques tu e esse bicho petrificando é só um saco porque tipo eles não estão me dando a eles cavam também é só no rucu rucu eu quero nem saber os causando magia para matar um bicho quando tiver tipo 50 bilhões eu estou sem a irmã de professor o bicho para de cavar carrapato do inferno tá bom e aqui também não tem nada Ali tem a saída Então reto tem o que? Tem um Iron Dragon Não sei o que é isso Mas talvez seja uma Secret Art Uma arte secreta para eu colocar Em algum equipamento Espero que seja É, isso aí está morto Ou nunca teve vida Eu vou primeiro olhar essa sala Antes de seguir para baixo Porque ele está com a maior cara de ser sem saída É Dei mole Dei mole não Batalha é boa Bora Tá, tudo certo Não deixei O que tem aqui Mais uma vez Eu pego um item E Só o Vukovuk online Ah, esses bichos aqui Dão dano Sai Sai Aí Foi Não Entra Oh meu Deus Não esperava A mesma armadilha Na terceira sala seguida Nossa Eu estou entendendo nada Tá bom Agora Acho Quando aparece muito Desses bichos Que são Grande Realmente Atrapalha A besta Demais Mas é bom Que dá pra ver O que eu estou batendo É, ah, vou ficar quebrando caixa Opa, peraí Quase que Resistência à luz Legal Isso aqui é de matar Erro Erro Por favor Elimine O A raiz Do erro E Fazer o reboot Automático Tá bom Você deve ser a raiz Do erro Pode crer Parece Ser Bora Time Ai Soltaram um raio na cara Ai Soltaram um raio na minha cara Vamos matar logo Tá É Tava esperando mais Tudo bem Não sou de reclamar Tá Esse buraco ai Ah Ah não Que 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 você faz Ah Que fofo Eu sou Ah Então Essa área aqui É uma área que caiu Dos céus Porque O negócio do Mouserator Lá Ele Fica voando Ah Eu não tinha que ter falado com ele ainda Tinha um canto ali pra explorar primeiro E agora eu já devo ter voltado pra mim Pro meu Negócio O que que acontece Pera Eu tenho que jogar com ela Ou eu tenho que seguir ele Eu não sei Vamos Vou falar com o cachorro Pra perguntar o que que eu tenho que fazer Porque o cachorro sempre sabe das coisas É O cachorro não me falou nada Mas Solamente eu tenho que seguir O O O robôzão aqui Até algum canto Ah tá Aqui Vou ser igualzinho o fundo Pelo amor de Deus E ele pelo visto vai ficar por aqui Junto com os outros robôs Eu acho Ah tá Ela vai dormir Mas antes de dormir eu vou salvar então Porque nesse jogo não dá pra dormir tranquilo Opa Cheguei no meu quarto E alguma coisa O que é? Quem está aí O que é isso? A minha cama Com espada ainda Eu entrei e espero que esteja de boa Você Ragnar Por que você está no meu quarto? Esse castelo é tão mal defendido Em relação a intrusos do céu Ah do céu Você usa uma nave espacial E veio aqui pela sacada E veio pra conversar comigo sozinho Ele quer que eu me junte a ele E não queria conversar com O candanguinho lá Porque o Toma Ele é muito imprudente É E ninguém nunca retornou vivo Depois de batalhar Malchatra E Em relação a todos os Todo mundo que herdou O negócio da espada E ela acredita que eles são Sacrifícios para um Deus viciado Sei lá A espada na mão dela É uma marca da morte Esse é um sistema Para produzir Sacrifícios Cada vez mais fortes Uau Ah então O plano definitivo Do império Desse maluco aí É destruir Malchatra Ele deu uma joia Para ela Falando que Qualquer momento Que ela quiser Entrar no castelo Dele Ela vai ser Bem vinda É só de mostrar Essa joia E tu robôzinho Vai fazer nada Não Fica invadindo aí Achei que tu era Robô de defesa Ele tá ficando Com o ciúme Do cara Que que é isso Ele ouviu As paradas Só que Ela não conta As paradas Para ele Ixi Amor de mentirosa Ah Fiquei o jogo inteiro Correndo atrás De tu Agora Ela que vai correr Atrás dele Não Ela não corre não Ah Que que houve Não entendi Eu acho que Ela tá ali Pra plantar Discórdia Opa Capítulo 11 Separação Divórcio Se a trama Tá ficando Triste O que foi Amy Tá bem tarde Eu não Tô muito bem Pra conversar agora Você não pode esperar Até amanhã Meu Deus Ah não Eu não creio Eu vou ter que Eu vou ter que resgatar Ele usando a cerila Oh meu Deus E a outra Tá ali Fingindo de Noite passada Amy estava agindo Estranha Então eu segui Ela É Ema Amy Meio que Bateu No toma E Fugiu Num grande pássaro O que você Tá falando Isso é estúpido Para de inventar Coisas Eu vi isso Você não se lembra Eu vi tudo Mas eu não O que está acontecendo A chefe do Magnus Tem a habilidade De controlar Outros Magnus A uma distância Tá Eu vou ter que Vou trocar a ideia Com o cachorro Pra trocar Pra ver com que grupo Ué Cadê o cachorro Ah tá Na minha cara Aqui Ah não Tá bom Tá bom Você vai ficar Com esse grupo Aqui mesmo Não estava aparecendo Ninguém ali em cima Eu estava achando Que ela estava sozinha O que mais você tem Para gastar aqui Ah pera Eu vou Identificar os itens Aqui Primeiro Pronto Eu modifiquei O livro dela Agora tem um livro Que agora tem uma habilidade Muito da hora Caraca Que maneiro Agora é só correr Para cima dos outros E estou tranquilo Caraca Que maneiro Tá Eu tenho que ir Para lá Entendi Porra Agora Agora Eu vou dar Tranquil Espero 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 Que não me Falta Espero Que não me Falte Mana Só deixa Eu ver Uma coisa Para saber Mais ou menos Já que eu tenho que ir Tem um caminho É um caminho Aqui para cima Não Não é não Só que agora Que eu vou precisar Mesmo De mais vida E defesa Pô Mas achei maneirasso Isso Sair correndo Aqui Tomando geral Ah Firei pedra E qual é Impressionado Para o que Impressionado Para atacar gelo Tá Não esperava Que fosse isso Que fizesse Não Mas tudo bem E o que acontece Se Se Atacarem Agora Não Vai ter Ninguém Para defender No caso E bom Que parece Que calhou No momento Tipo Ah Meu Deus Ele foi Sequestrado Depois De uma Discussão Minha Onde Me chamou De Mentiroso E aquilo Despertou No coração Dela Uma Nova Magia São Momentos De Maiora Dificuldade Que É Eu nem Lembro Tem Uma 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 Frase Meio Coach Com os Negócios Desse Eu nem Lembro Como é Como é Que é Não Eu Vou Só Destruir Isso Aqui Mas Nem Vou Nem Vou Dar Bola Não Credo Zé Então Eu Vou Ser Bem Sincero Aquela Pô Esse Golpe Ele Não Vai Funcionar Comigo Enquanto Eu Tiver Uma Defesa Tão Merda É Tipo Cara Aqui É Um Lugar Muito Complicado Tem Muito Bicho Forte É Não Tá Dando Cara Tipo Do Nada Aparece Um Bicho Do Nada E Vem Dar Um Golpe Que Lambe Sei lá Mais Da Metade Da Minha Vida Às Vezes Minha Vida Inteira Então Opa Eu Vou Ficar Nessa Magia Aqui Que É Que É A Mesma Que Eu Tava Usando Antes Basicamente Só Que Agora Ela Tá Um Pouco Melhorada Por Aqui Eu Já Morri Algumas Vezes Opa Aí O lugar Que Eu Tava Mais Ou Menos Tava Por Aqui Aí Várias Coisas Que Aparecem Aqui No Chão Eu Vou Pegar Tá Doido Ih Tem Um Caminho Aqui Por Trás Que Leva Até Opa Uma Arena Uh Que Isso Olha Só Olha Só Como É Que Eu Vou Como É Que Eu Vou Estar Num Lugar Assim Como É Que Eu Vou Estar Tranquilo Num Lugar Assim Pelo Amor De Deus Então Eu Vou Finalizar Esse Episódio Por Aqui Porque Eu Vou Tentar Dar Uma Melhorada Nela Porque Ela Tá Um Cocô E Atravessar Esse Deserto Com Ela Vai Ser Impossível Nesse Estado Então Até Até O Próximo Episódio É Nóis